Aqui estão 7 problemas de saúde que a laranja pode resolver. Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você também gosta de cuidar da sua saúde com remédios naturais, já deixe um gostei aí no vídeo, se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Remédios caseiros do tempo da vovó feitos com a laranja. É isso que você vai aprender agora. Conhecida por ser rica em vitamina C, a laranja também possui ácido fólico, cálcio, potássio, magnésio, fósforo e ferro. Poderosa aliada da saúde, é composta por 88% de água e é ideal para combater a desidratação e constipação. Mas preste atenção! Os benefícios da laranja para a saúde não estão apenas no suco da fruta, mas também na sua casca. E são as propriedades contidas na casca da laranja que combatem esses 7 problemas de saúde. Bronquite. Coloque a casca de metade de uma laranja em um copo de água quente e deixe descansar por meia hora. Em seguida, beba a infusão. Fraqueza. Corte as cascas da laranja em pedaços pequenos e deixe secar. Depois, coloque um copo de água quente e deixe descansar por uma semana. Filtre a bebida que se formou e tome 20 gotas 3 vezes ao dia. Congestionamento nasal. Coloque várias cascas de laranja em um recipiente com água fervente e por pelo menos 10 minutos, inale o vapor que é produzido. Problemas digestivos. Seque as cascas de laranja e raspe todas elas até obter um pó, que você pode adicionar a qualquer alimento. Isso protegerá seu estômago de males como azia. Fungos de pé. Para se livrar de fungos no pé, basta esfregar uma casca de laranja na parte afetada pelo fungo duas vezes por dia durante uma semana. Esgotamento físico e insônia. Encha um saco de algodão branco com cascas de laranja. Quando necessário, leve essa bolsa para perto do rosto e respire o aroma de forma intercalada por pelo menos 15 minutos. Essa alternativa também é eficaz contra dores de cabeça. Hipertensão e taquicardia. Misture cascas de laranja a 3 litros de água e deixe ferver. Deixe descansar por uma hora e use a água para tomar um banho por dia. Depois de saber de todos esses benefícios da casca de laranja, certamente você não vai mais jogá-la fora, não é mesmo? E aí, gostou das dicas de hoje? Então se inscreva no nosso canal e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo nas suas redes sociais. Fica com Deus e até o próximo vídeo! E aí, se inscreva no canal e ative o sininho. E aí, se inscreva no canal e ative o sininho.